Salve galera do Fandrive, olha aí o XR3, tá por quem tava me perguntando Onde estamos? Curva do Laranjinha, aqui em Interlagos Paguei 30 reais pra dar uma volta, passeio aqui em Interlagos Vamos ver como é que é, botar o XR3 na pista aí Essa volta aqui, olha o tanto de carro, vou passando aqui e vocês vão dando uma olhada Essa volta aqui é só pra tirar foto, você dá uma ou duas voltas guiada aqui com o pessoal 30 reais é o que velho, é um almoço mano, não é nada velho pra andar em Interlagos Muito animal essa iniciativa aí do pessoal E vamos ver como é que é Boa andar hein, boa andar hein Tô lá no fundo E aí Thiagão, eu sou o Fandrive do canal Fuji Aí galera, quantidade de carro, vende tudo aqui mano Brasília, Fit, tem um i30 blindado ali, Siena Da hora velho, iniciativa barata pra todo mundo que gosta de carro, botar o carro na pista Nem que seja só pra ter um gostinho velho, vale a pena demais Pra que dei rolando ali no fundo Que velocidade incrível que estamos chegando aqui ó 20 por hora no autódromo de Interlagos É, eu achei que ia demorar pra ter essa cena aqui ó XR preto em Interlagos Ó, essa aqui é a minha filha Isso aqui é um gol barulhento Isso aqui é o seguinte aqui galera ó Tem um carro lá na frente puxando E é só isso, é um rolezinho Cara, a 10 por hora Mas é o que eu falei, pra andar Interlagos a esse preço aqui Você que nunca imaginou botar seu carro na pista 30 reais não é nada velho, não é nada É um rolezinho da hora Uma das coisas mais legais de você estar na pista é sentir as subidas, descidas Cara, pra cima de uma zebra pra você ver como que é Ó, essa zebra aqui é muito de boa Ó, tô numa zebra, tá sossegado Mas tem zebra que te joga pra dentro, pra fora Tá na pista sensacional, não perca nenhuma oportunidade Mesmo a 30 por hora Olha o Honda fumando aí Retinha de Interlagos Nunca pensei que pudesse passar aqui tão lentamente Mas olha que cena da hora Esse é o famoso, ó, esse do Senna Ó, pra passar o dedão, você tem que entrar aqui, ó Se liga Aí você vem aqui Daqui você corta reto pra lá Ó galera, bateu um Porsche ali, mano Deixa eu dar um zoom aqui É uma bela panca aqui na reta oposta, velho Que dó, mano, que dó Acontece, né? Tá na pista É pra isso, pelo menos aqui ele tem segurança, tudo Tem ambulância E é isso aí Vai Thiago! Vai, se eu puja agora esporte Aqui dá pra ver os carros sendo puxados ali, ó É uma Kisara puxando todo mundo É isso aí, rolezinho Final de tarde aqui Belo céu, belo dia Da hora o rolê Então é isso Então é isso Se inscreve aí no canal Fandrive Pra mais materiais e XR tretas na pista E eu fico por aqui Valeu, galera Um fucking Skyline R34, velho Me parece um GTT, hein? Mas que carro louco, velho Coisa linda demais Dizem que tá com um JZ, hein? Aí mais uns carrinhos, ó Esse Eclipse aqui Coisa linda também Tava andando aí Andou bastante esse carro, hein? Carro louco, velho Quem é que não curte o Eclipseão desse, hein? Animal, roda de 350Z Olha aí O para-choque dos mais novos já O prazer tá meio tunado, né? Mas tá bom O carro animal, velho Eu vou aparecer no seu canal? Não, vou cortar Corta, corta Não queria